Música Alô Marquesa! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Escondido no universo, tudo querendo ser meu Eu te valei, sou o cara descolado Bota a mão pra cima na moção e vai! Vem me conhecer, diz que eu sou um homem safado Oh, 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 oh Só tem eu Sapado e pegador Só tem eu Mas o bem pode tirar onda Só tem eu O sentido no universo, tudo querendo ser meu Eu te valei, sou o cara descolado Só tem eu Sapado e pegador Só tem eu O bem pode tirar onda Só tem eu Já era gaipeiro, vai, vai! Vai tocar no paredo Estiloso igual a mim Só tem eu, sapate e pegador Só tem eu, mas o pretor que tira onda Só tem eu, só de tudo me pego, tudo querendo ser É uma destiloso igual a mim Sabate e pegador Mas o pretor que tira onda Só tem eu, só de tudo me pego, tudo querendo ser Vou te bater Só tem eu, sapate e pegador E aí? Deporado, escatou-me, gato E eu, sapate e pegador Vossinho pra cima aí! Quem me conhece diz que eu sou homem Só tem eu, só tem eu, só tem eu Vai ser um zinho, amambi Só tem eu, sapate e pegador Só tem eu, só tem eu, só tem eu Mas o pretor que tira onda Só tem eu, só tem eu, só tem eu Estiloso igual a mim Só tem eu, sapate e pegador Só tem eu, sapate e pegador Só tem eu, sapate e pegador Embriando de tudo querendo ser Quer saber mais de todas e depois de um zinho Só tem eu, sapate e pegador Só tem eu, sapate e pegador Só tem eu, fuckin' Professor... Só tem eu, sapate e pegador Só tem eu, sapate e pegador Só tem eu, sapate e pegador E aí? Eu já ladei o meu carro, porque eu leio só Me entre passa e afixar, me liga, viga solteiro, sai do chão Me liga, mas não tem balada, quero te conhecer, uma bunda da dança Eu não tenho a pessoa, eu não tenho a pessoa Basta de mim eu não sei se eu não vai lá Que a gente pode ser uma bruta da doença Eu não tenho a pessoa Eu não tenho a pessoa Se o cheiro Se ficar E depois O ar Do dia e do sal Que hoje vai O gato é nem que a nossa prima lara Quero que eu te conselho na madrugada Dançar no mar Até o sol ganhar Gato é nem que gostar E as mais gostosas de barretos A fé de vangada Que hoje vai O cheiro O cheiro O cheiro Gustavo Lima Cheiro 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 A mulher O gato da menina Dançar no ar Até o sol ganhar O gato da menina Quero continuar com você A madrugada dançar no ar Que hoje vai O tche-te-te O tche-te-te Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão Palma da mão Gustavo Lima Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gatando pra cima e fazer o meu Eu já me lembro mais que foi a última vez Que me contou, ninguém daqueles comentários bonos de dia Que sempre gostou Eu já me lembro mais que foi a última vez Eu já me lembro mais que foi a última vez Diz você Diz o que vai ser da gente agora Porque eu não deixou ir embora Quem tá apaixonado, bota a mão pra cima e faz barulho barriga Eu já me lembro mais que foi a última vez Que me voltou, ninguém daqueles comentários bonos de dia E sempre gostou Eu já me lembro mais que foi a última vez Eu já me lembro mais que foi a última vez Eu já me lembro mais que foi a última vez Eu já me lembro mais que foi a última vez Eu já me lembro mais que foi a última vez Eu já me lembro mais que foi a última vez Eu já me lembro mais que foi a última vez Diz você, diz o que vai ser da gente agora Oh, meu amor, deixa eu ir embora De pé Quem gostou, bota a mão pra cima e faz dar uma Só sofre de amor que não tem dinheiro pra beber Oh Joga a loucinha pra cima, vai Mais sincero Te amei, te mostrei Que o meu amor foi o mais novo Me entreguei, fui fiel Joga a mão pra cima e vai Hoje eu acordei e dei a falta de bebê Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, bom dia, meu bebê Hoje eu acordei e dei a falta de você Saudade de você, saudade de você Tentei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, bom dia, meu bebê Ah, não perdeu Chora não, bebê Só vocês a mão pra cima, vai, vai, vai Mas sincero Sei que fui capaz, fiz até demais Quis Te amei, te mostrei Que o meu amor foi o mais novo Me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei e dei a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Eu acordei e dei a falta de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Hoje eu acordei e me dei a pauta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Hoje eu acordei e me dei a pauta de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer, onde ia meu bebê Vocês são os meus senhores De amor não me perco mais nada, não me perco mais nada De cronco sempre cheio E a culpa é de quem? Eu te cumpri e quero no peito de novo Acreditando a morte não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Joga a mãozinha pra cima na porta da mão E se o tado nessa mesa Só um copo de cerveja e minha companhia Essa casa tá tão cheia e parece vazia Sem você comigo Hoje tá você no ano, aqui no meu calendário Ainda está marcando o dia e o mês De todos nós, fãs, nosso filho, nosso apartamento Quando pude acreditar nesse seu juramento E agora está sozinho outra vez Fala, fala, se mexe no meu calendário Ainda está marcando o dia e o mês De todos nós, fãs, minha paixão, meu amor Minha turma! Minha turma! Eu te subi, eu quero tudo que eu te vim Eu te subi, eu te subi, eu te subi O cara está criando o dia e o mês De quando você não chega com essa sombrazinho Tô me tornando cara solitário e frio Eu sei que isso me apaixona de novo Eu te subi, eu te subi, eu te subi Eu te subi, eu te subi, eu te subi, eu te subi Até você Por favor não implora O que ama e não chora Chora sim E não pede perdão E não pede Você foi a culpada Desse amor Te acabaram Diz Você que machucou meu coração Me fez chorar E me deixou no peco sem salidar Estou indo embora agora A má já está lá fora Diz Se eu indo embora agora Está lá fora Porque paulista não chora Eu não sou de ficar Mais uma semana sem amor Sem um beijo, sem um corpo Está difícil Vejo de falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Deus é meu amor E não foi linda Desbrace de amor Que não foi linda Seu doutor Seu doutor E até parece Que é só ter um necessito Que o amor Seu amor é minha Domina minha E o que de as duas Tão fazendo tão sozinha Seu doutor é minha Domina minha E o que de as duas Tão fazendo tão sozinha Ai, ai, ai Eu não sou de ficar Mais uma semana sem amor Sem um beijo Sem um corpo Sem um beijo Sem um beijo Sem um beijo Sem um beijo Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Deus é meu amor E não foi linda Deus é meu amor As frases do amor Que não falam E não é nosso amor Seu doutor Seu doutor E até parece Que é só eu Ter de volta O seu amor E sua boca é minha Domina minha E o que de as duas Tão fazendo Tão sozinha Sua boca é minha Domina minha E as duas Tão fazendo Tão sozinha E sua boca é minha E o que de as duas Tão fazendo Tão sozinha Sua boca é minha Sozinha E o que de as duas Tão fazendo Tão sozinha Ai, ai, ai Em outra linha Mãe, hoje em vigor Tão sozinha a mão pra cima e faz barulho aí, pra tocar no paredão, quem tá solteiro vai jogar a mão pra cima, e quando toca esse swing é pra ninguém ficar parado, quero te ver aprender, quando toca esse swing é pra ninguém, quero te ver a entender, eu misturei um sacanejo que virou um batidão, eu misturei um sacanejo que virou um batidão, joga a mão pra cima e vem comigo, cê quer beber, quer beber, vamos fazer beber agora, quer beber, vamos fazer beber agora, nos braços de uma morena pra fazer, não tem hora, quer beber. Eu não passei, não tem hora, quer beber, eu não passei, joga a mão pra cima, bate na palma da mão, vai, cê quer beber, joga a mãozinha pra cima, na palma da mão, tchau, tchau. Cê quer beber, vamos fazer beber agora, quer beber, vamos fazer beber agora, nos braços de uma morena pra fazer, não tem hora, cê quer beber. Cê quer beber, vamos fazer beber agora, quer beber, vamos fazer beber agora, nos braços de uma morena pra fazer, não tem hora, cê quer beber. Cê quer beber, vamos fazer beber, não tem hora, cê quer beber, não tem hora, cê quer beber, não tem hora, cê quer beber. Cê quer beber, não tem hora, cê quer beber. Cê quer beber, não tem hora, cê quer beber. Cê quer beber, não tem hora, cê quer beber. Cê quer beber, não tem hora, cê quer beber. Cê quer beber, não tem hora, cê quer beber. Cê quer beber, não tem hora, cê quer beber. Só solte a mão que não tem dinheiro pra levantar A galera que canta, viu, que você? As mina pira quando a gente Tá sendo rodinha com o baldinho de caixão As mina pira quando a gente chega na balada A galera que canta, viu, que você? A galera que canta, viu, que você? As mina pira, as mina pira quando a gente Tá sendo rodinha com o baldinho de caixão A galera que canta, viu, que você? A galera que canta, viu, que você? A galera que canta, viu, que você? Tá todo mundo aqui no meu amor, tô na mão de todo mundo Me tá montado, me tá loucada, tá completada que eu saí do problema E tem sofrimento em casa, eu não me enxergo, eu vou matar Porque as pessoas, e as mulheres, e as que não valem nada Aquele que me abriu, eu também me abriu Eu tava em casa, fui dormindo, sobra de dor Aquele que me abriu, eu também me abriu Eu tava em casa, fui dormindo, sobra de dor Porque a mulher se me abriu Obrigado, gente Olha, obrigado a vocês pelo carinho, obrigado a vocês pela presença Tô muito feliz de estar aqui mais uma vez, a toda a galera do Camarote Brama Um beijo pra vocês aí A galera aqui do meu lado direito Esquerda A galera lá de trás, a galera das arquibancadas do meu lado direito Um beijo pra vocês, a galera aí em cima A galera aqui também, a galera das arquibancadas, dos camarotes lá atrás, lá em cima Obrigado a vocês Uma salva de palmas pra nossa banda, pra nossa equipe, por favor Nos violões, Moisés Martins Nos teclados Como é que é seu nome? William, nos teclados Na sanfona Gustavo Beltrão Nos becs Endine Elias No violão, front junior No baixo, como é que é seu nome? Marcinho, no baixo E na bateria, Abelardo Gente, hoje nós vamos cantar até as seis e meia da manhã Nesse negócio aqui, pode ser? Vamos cantar uma música agora pra vocês Que Beijo pra vocês, viu? Beijo pra Rafaela aí, ó, tá? Hã? Ah, o sobrenome, mas vai com carinho, com amor, tá? Canta uma música nova no presente, no novo CD e DVD Boteco do Gustavo Lima Olha, amor Tava morrendo de saudade de você, viu? Vamos lá, senhora Joga a mão pra cima de lá e depois Tava morrendo de ar Ah, barriga! E olha, amor Tô morrendo de saudades Coração da bondade De sentir os seus pensamentos Olha, amor Foram cortos meus canções Se perder, tem desenganos E o meu mundo Desabar Desabar Olha, amor Foram tantas por aí Dias Vezes que menti Que eu tinha te esquecido Olha, amor Eu mentia para o fundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Vezes que é Olha, amor Madre E o meu mundo Estou perdendo a cabeça de saudade de você Sacodeu! E agora foram dadas por aí Tive as vezes em mente que eu tinha te esquecido E olha amor, eu mentira para o mundo Mas a saudade profunda fez minha vida mais sofrida Um abraço, um canto e você vai! E olha amor, passa a paz Vou botar minha paz Tá difícil de esquecer Olha amor, volta a volta, me enlouqueça Estou perdendo a cabeça de saudade de você Olha amor, volta a volta, me enlouqueça Estou perdendo a cabeça de saudade de você Desde o início você esteve tão presente Eu estou do outro lado, as coisas mudam com o tempo E hoje não vivo sem você E agora você diz pra mim Forte Que já não é bem assim Já está com o tempo O nosso amor Ah, joga a mão pra cima de um lado e pro outro aqui vai Diz o que é preciso Só tinha que estar Só tinha que estar Só tinha que estar Estou do outro lado e pro outro aqui vai Estou do outro lado, as coisas mudam com o tempo E hoje não vivo sem você Agora você diz pra mim Que já não é bem assim Já está pronto até o fim O nosso amor Nosso amor Nosso amor Nosso amor Amor Diz o que é preciso Pra te ter aqui do meu E na pele ação A pele ação A pele a ser bem Não posso aceitar Não é nosso fim Mas me torna a estrela Porque nós deu pra mim Nunca depende de nós Tudo muda Eu quero e sei que você Também Diz o que é preciso Pra te ter aqui comigo Pra fazer o nosso amor Rebileu Diz o que é preciso Pra te ter aqui comigo E a pele a ser bem O que é preciso Pra te ter aqui comigo Pra fazer o nosso amor Rebileu Diz o que é preciso Pra te ter aqui comigo E a pele a ser bem Pra não te perder E a pele a ser bem 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 Que que é isso Que que é isso O fronte Ué Não me chama Que eu quero dar uma volta Nesse negócio também Ó Vamos levar umas 10 Munheca com nós aqui Que agora nós pode Eu já venho Literalmente falando Há meses Só sofre de amor Quem não tem dinheiro Pra beber Né Diz que tinha dois bêbados Dois bêbados Falou assim Dois bêbados Ô companheiro Vamos brincar de matemática Falou vamos Falou quanto que é a metade de 51 Ele falou Meio litro Me dá a minha aí Pode pra mim Você não me conhece não Eu fujo Aliás não me conhece Você não me conhece Me jogando até assim parece Que eu sou o pior ser humano do mundo Quando dá conta e me esquece de tudo Põe joia de três anos Por causa de uma discussão Vem aí Vem aí Você não é capaz Quando promete não fazer mais Eu confio nas suas palavras Mas você vai correndo estraga E de novo perdeu a postura Contra a Deus me culpando por suas loucuras E aguente Essa relação vai terminar machucando a gente Você tem que cuidar tão fácil E é pra ser diferente Pelo menos um pouquinho Pelo menos um dia Não tem ser humano No mundo Que aguente Quando eu digo que tô indo embora E cê entra na frente Que me diz três palavras E fica tudo bem com a gente Você não Me conhece Obrigado Vamos assim Não entendo Por que eu me pago E tiras a cara Cada vez que passo junto a ti Não entendo Vem Que pura espalha Quando tem bom Por que Sem estampo Rancor De um homem que te amava e te querido Deixaste de Espalha Pra se roubar Que louco Pra me tratar Assim como o caraco Pra que Tudo bem com a gente Já não gostava Ter matado Nosso amor Pra tudo Eu mesmo E me tirar a vida E que me quero Ser picado Ainda Não te gostava Ter que ter Quando tem barulhar E das Sem estampo No Eu sei que estava no amor Foi um homem que te amava e te queria E tu deixasse de ir, se fala Pra cima e vai Que não te quis ter Pra me tratar assim como um garrafo Pequeno e vento se ficava ainda Que não te quis ter Pra me tratar assim como um garrafo Pequeno e vento se ficava ainda Eu te peço por Deus Eu te peço por Deus Que não te quis ter Você bota a mão pra cima e faz barulho Aêêêêêêêêêêê! O chapéo aqui está maior do que eu O que é isso aí? Arruma um chapéu menor aí Vou autografar e mandar pra você, viu? Daqui a pouquinho Tá bom? Joga a mão pra cima, tira o pé do chão e dá! Tira o pé do chão! 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 Bota a mãozinha pra cima lá no céu Valeu Vamos assim, ó, vai Bate na palma da mão Bate na palma da mão Palma da mão Se não quer me cavar O novo amor vai chegar Já tá passando a hora, eu vou E você pode ter certeza, nunca vai Quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima lá no céu Liguei, mas não me atendeu Falei e não me respondeu e escrevi Você não viu, mas não me importa Você não vai bater na minha porta Eu cheio de implorar Quando você tava carete, eu fiquei curtindo Na madrugada fria, eu cuidei de você E tá cheia de amigos Passe até fingir não me reconhecer Por mal Tá vendo, eu sei quem é Joga pra cima, sabe, chama Se não quer me cavar Então pode ir embora Já tá passando a hora, eu vou me derrubar E você pode ter certeza, nunca vai Quem quer chorar Se não quer me cavar Já tá passando a hora, eu vou me derrubar E você pode ter certeza, nunca vai E eu vou me derrubar E eu vou me derrubar Eu sou praeiro Quero mais um pé Sou praeiro Quero mais um pé Quem tá solteiro, tira o pé do chão Eu sou praeiro Eu sou praeiro Eu sou praeiro Eu tô solteiro Quero mais um pé Quero mais verão Quero mais tesão Quero mais verão Quero mais amor Doido do coração Quero mais de herói Eu quero prae sol Quero namorar Quero mais alegria Quero rio de janeiro Viver de paz Quero as meninas daquele barriga Tira o pé do chão e vai Porque eu sou praeiro 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 Quem gostou faz barulhão Quem tá solteiro aí na festa dá um gritinho Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima da mão E eu, bate e eu, e eu, e eu, e eu Bate o grito das mulheres que são as corintiana e prazer Joga o copo, joga o copo assim então E joga o copo pro alto, vamos viver E nós vamos continuar a vida Vamos perder e eu tô cheio de dinheiro Vamos perder e eu tô cheio de dinheiro Joga o copo, joga o copo pro alto Vamos perder e nós vamos curtir a vida Vamos perder e eu tô cheio de dinheiro Cheio de dinheiro Com a gente assim, com a gente assim, ó Estoura essa champanhe que elas ficam loucas Começa a rebolar com o dedinho na boca Quem tá chapada, então levanta a mão Vem que tá tudo liberado e eu tô de patrão Empina aí novinha, rebola e vem ficando Vem cá com o Gustavinho Quero te ver dançando Quem tá chapada, então levanta a mão Joga o copo, joga o copo pro alto, vamos viver E joga o copo pro alto, vamos viver E nós vamos curtir a vida, vamos viver E eu tô cheio, cheio do cascalho Atenção mulherada, atenção mulherada A gente faz assim, ó E chão, o chão, o chão E desce até no chão, o chão, o chão Vai descer na quete Chão, 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 chão Mas eu vou pra hoje a dia, eu vou pra cachorrada Hoje eu quero trair a minha namorada Tô cansado de caô, eu tô cansado de caô De sufocação, assim ó Não olha pro lado, o que tá passando é o bonde Não olha pro lado, o que tá passando é o bonde Não olha pro lado, o que tá passando é o bonde E contando os plaquetes sempre dentro de um cinturão, hein? Nós convida o que sabe, e de transporte nós sabemos Eu vou puxar o seu cabelo e morder seu pescocinho Vai Gustavinho, vai Gustavinho Eu tô chegando, tô chegando, coloco devagarinho Vai Gustavinho Eu vou puxar o seu cabelo e morder seu pescocinho Vai Gustavinho Vai Gustavinho Eu vou chegar, eu vou chegar no tempo, coloco devagarinho Vai Gustavinho Vai Gustavinho Vai Gustavinho E a mulherada que tá solteira dá um gritinho, dá um gritinho Cês aguenta que nós tá na área agora Me escora aí velho Hoje tem molequinho, hoje tem, vamo nessa Tô bebendo é só hoje viu gente, que eu tô Cê quer um pouquinho? Então segura aqui ó Um, dois, três e... Segura aí Quem não vai cantar agora? Ah, vou cantar mais uma música nova do novo DVD Teve a grande participação dos meus parceiros Jorge e Matheus Música nova pra galera Tá faltando eu, em mim, em você, em todo mundo aqui Alô, Boiás Tá faltando eu, em mim, pergunto mas não sei quem sou Não sei se eu vou ser ruim, quero ficar não sei se vou Sou doçado mas no mesmo tempo, me cruzi sem razão Razão eu tive que ir vendo, pra não cair na palma da mão Ação, pra encarar e não fugir A lava que já foi, vulcão, é uma Sibéria Pegados que se toram a areia, na cena de areia, sempre cai Se olha pra mim de cara Preciso me curtir bem mais Eu quero que sobra pros lados Calma, quero banho de sãs O corpo quer viver apaixonado Com medo da luz da atração A solidão na pele arde Espero que vou viver E acordar não seja tarde Tá faltando eu, em mim, pergunto mas não sei quem sou Não sei se eu vou ser ruim, quero ficar não sei quem sou Sou doçado mas no mesmo tempo Sou doçado mas no mesmo tempo, me cruzi sem razão Razão de fim e ver Eu não cair na palma da mão Tá faltando mais ação, pra encarar e não fugir A lava que já foi, vulcão, é uma Sibéria Pegados que se tornam areia, castelo de areia, sempre cai Se olha pra mim de cara feia, meu coração deslava no ar Preciso me curtir bem mais É pena que sobra pros lados Calma, quero banho de sãs O corpo quer viver apaixonado Com medo da luz da atração A solidão na pele Espero que vou viver Eu não cair no fim Eu não te amo Se eu não me curtir bem mais É pena que sobra pros lados Calma, quero banho de sãs O corpo quer viver apaixonado Por medo da atração Eu não me curtir bem mais É pena que sobra pros lados Já ovo quer um banho de sãs E pergunto da atração O rapaz jogou um chapéu aqui, ó O chapéu caiu na lama Cadê? Vamos cantar um agora que a galera com O filho chora e a mãe não vê Cadê meu banquinho? Você vai trazer meu banquinho, não? Aê! A nossa história é longa, mas mesmo me pergunta sem resposta E andava sem sair do meu coração Depois de pensar nessa ilusão Eu sei que pra você é fácil superar Na tarde cada vez eu vou elaborar Em outra ocasião a gente se vê encontrar Se amar Você brincou com fogo e depois saio fora Saiu da minha vida, quer que eu faça agora Você brincou com fogo e depois saio fora Saiu da minha vida, quer que eu faça agora Florado como não posso te esquecer Não posso te esquecer Florado como não posso te esquecer O tempo passa depressa Quando estou com você As horas viram minutos Não consigo entender O que eu mais quero é viver a seu lado O tempo passa depressa Quando estou com você E o que eu mais quero é viver a seu lado A seu lado Te fazer feliz por toda a vida Te fazer feliz por toda a minha vida Te fazer feliz por toda a minha vida E a dor de amor Chega pra cá, Sanfoneiro Sanfoneiro, você já sofreu de amor? Já, demais Você já levou um chifre na sua vida? Já, mas faz muito tempo Hã? Que barulhão é esse? Você já levou um chifre na sua vida, Sanfoneiro? Já, é muito ruim Mas faz muito tempo esse negócio A dor de amor é o seguinte Ela é 880, não é verdade? Você perde a fome, perde a vontade de sair de casa Gente, perde amigos por isso Porque as mulheres de hoje Não deixam a gente nem no boteco tomar cerveja Elas não deixam não Não sei se é segurança Porque eu falo o seguinte Quem não dá assistência E perde a preferência Mas você pega igual eu Você fala Propaganda também é a alma do negócio, né? Eu quando for fazer um tirereteete também Eu passo Quando eu passo pra cima Eu dou birra pra sair assim Esse dia eu comecei a fazer um tirereteete Oito horas da noite Fui parar só Cinco horas da manhã, viu? Mente pra mim Pode ser o seguinte Essa é pra quem já sofreu de amor Pra quem tá sofrendo igual eu Pus que vai sofrer Pus que sofreu e ainda não curou Por quê? Só sofre de amor Que não tem dinheiro pra beber Pro rito de amor securei reklam Com a flor da noite, tem uma boate aqui na zona azul A flor do amor, é contra amor, e a gente cura E curar a dor, faz mal de amor, na boa de azul E quando é noite, vai se agonizar, no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna, se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam essas portas, sozinho de novo Salve, cachaceira, poupa, conta a mão pra cima Saindo, que cheio Eu vivi demais Qual era o nome daquela mulher A flor da noite, na boate azul A flor da noite, a flor da noite, vai se agonizar, no clarão da aurora Me pede na carta que eu diz Que eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueça Posso fazer essa vontade, entender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Só os cachaceiros, só os cachaceiros, bota a mão, vai, vai Ainda ontem Tentei ler a carta, sentindo o perfume Mais que fazer com essa dor Que me invade Apreche a dor O ciúme Muito bom Cadê a turma que tá rolando Como é que é o nome desse negócio aí Que roda de um lado pro outro Como é que é o nome desse negócio Tiroleza Quem que é a turma desse negócio aí É desse lado aqui, esquerdo Ou do lado direito Me informa que eu quero andar nesse negócio hoje aqui Pode ser Ô DJ, Dendelzinho, chega pra cá Oi Gustavinho Tudo bem? Eu tô beleza E você, tá bom? Vamos fazer um som pra galera aqui, vambora? Vamos quebrar tudo agora Vamos mostrar pra galera como é que vai ser a Balada Prime A Balada Prime hoje, reventando tudo Vai lá Pra ficar bacana, todo mundo com a mãozinha pra cima Aí geral, jogando energia positiva Vamos fazer o som assim, ó Vai lá Piro, mulher Tá doida Piro, mulher Tá doida Piro, mulher Tá doida É que vem com tu Que a roda de você Piro, mulher Tá doida É que vem com tu Que a gente A terraza A rocha Piro, mulher Piro, mulher Tá doida Que a roda de você Que a roda de você Que a roda de você Piro, mulher Tá doida Que a roda de você Tá doida Que a roda de você Vem que vem com tudo que hoje a gente se arregaça Que hoje a gente se arregaça O nosso bate a mão pra cima e faz barulho Como diz o ditado, beber eu bebo, chorar eu choro, ligar eu não ligo não, mas se ela ligar eu atendo na hora, viu? Assim. Joga a mãozinha pra cima, na palma, na mão. Eu sou do tipo que sofre calado, que chora em casa, mas não se prega ninguém. Eu posso até me apoiar na cachaça, mas não deixo jamais brincar com a minha cara. Tô com saudades, mas eu não vou ligar, eu tô sofrendo, mas não vou me ligar. E se quiser o meu amor, vai ter que me procurar, vem, vai, vai. Se é pra beber, eu choro, se é pra chorar, eu choro, se é pra ligar, eu ligo não, se é pra beber, se é pra chorar, eu choro. Eu sou do tipo que sofre calado, que choro em casa, eu posso até me apoiar na cachaça, Mas não deixo jamais brincar com a minha cara. Tô com saudades, eu tô sofrendo, e se quiser o meu amor, vai ter que me procurar. Vai, 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 vai. Se é pra beber, eu pego, se é pra chorar, eu choro, se é pra ligar, eu ligo não, se é pra beber, eu pego. Se é pra ligar, eu choro, se é pra chorar, eu choro, se é pra ligar, eu choro, se é pra beber, eu pego. Se é pra ligar, eu choro, se é pra beber, eu pego. Se é pra ligar, eu choro, se é pra ligar, eu choro, se é pra beber, eu pego. Pega aqui. Aê! Rapaz, eu quero andar naquele negócio, olha aquela tirolesa lá, ó. O inventor dos amores. Eu já não sei mais o que faz com meu coração. Muda a situação. Todo o caminho que eu sigo me leva a você. Enquanto basta por fugir, amar você não mais. Não tem mais jeito, já se foi, razão ficou. Medo de sofrer. E se eu me entregar? Será que vai continuar? Sou doente, apaixonado e ela tem razão. Se for pra ser assim, eu penso em desistir. Quem tá apaixonado, bota a mão pra cima de um lado e manda pra ficar bonito. Meu coração apaixonado, aproveitado em dois. Procura entre os outros, sorrindo em todas as coisas. Espero que essa paixão nunca me deixe mal. Eu quero te amar e também quero ser amado. Espero que essa paixão não tenha ponto final, senão adeus. Meu coração apaixonado, atormentado em dois. Procura entre os outros, sorrindo em todas as coisas. Espero que essa paixão nunca me deixe mal. Eu quero te amar e também quero ser amado. Eu quero te amar e também quero ser amado. Espero que essa paixão não tenha ponto final. Quero te amar e também quero ser amado. Quero te amar e também quero ser amado. io Não dá pra ser que um dia fosse ser assim Você chegou sem dizer nada, tomou falta de mim E antes de você chegar, só tinha solidão Somente marcas e feridas no meu coração Amor, você E com você eu tô no céu, eu tô no paraíso Esse cabelo Ó o senhor, o senhor Ah, o senhor Esse cabelo, cor de ouro que me deixa louco Eu não sei mais ver minha vida Amor, se você com mim, a vida é um deserto Esse cabelo, cor de ouro que me deixa louco Esse sorriso nos teus lábios que eu me prego Eu não sei mais ver minha vida, se você não quer Amor, se você com mim, a vida é um deserto Quem gostou, bota a mão pra cima e faz barulho, barriga Para as gatinhas acenhadas Eu não sei mais ver minha vida, se você com mim, a vida é um deserto DJ aumenta o som e bota pra fritar E ela já tá louca, louca pra dançar DJ aumenta o som e deixa acontecer Tô curtindo o parado, vendendo a roxão E tá perdendo a linha, com o dedinho na boca E ela já tá mirada, tá perdendo a linha, descendo na balada Com o dedinho na boca, e ela já tá mirada Gadinha sonhada, cê tá querendo o que? Gadinha sonhada, cê tá querendo o que? Eu quero mexer, eu quero mexer Você tá querendo o que? Eu quero mexer, eu quero mexer Tira o pé do chão Eu quero mexer, Gustavo e você Quem gostou de gritar oi? Quero mandar um abraço pro meu parceiro, ao Jeromim, ao Bodinho, grandes parceiros Obrigado, tá? Pela oportunidade sempre Muito bom, uma salva de palmas pra minha banda, pra minha equipe, por favor A todo pessoal, a galera da Arena, um beijo pra vocês aqui, ó Galera do Camarote Brama, um beijo pra vocês, tá, gente? Eu posso ir beber mais um, eu posso? Eu vou ir beber, Jô A galera de Aracaju, Sergipe A galera de São Paulo A galera de Ribeirão Preto Patos de Minas, meu parceiro Chitão A galera de Minas Gerais A galera de São Paulo A galera de Goiás Galera de Brasília, aí, ó Aos, 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 a você, meu, ao mesmo ser As, as e aos Corintião de Platão aqui, ó Os Cruzeirese São Paulino E a todos os solteiros da turma aqui, ó Obrigado a vocês pelo carinho, pela presença Fiquem com Deus, tá bom? Foi um prazer quase sexual estar cantando pra vocês aqui hoje, tá, gente? Beijo pra você também, viu? Só sofre de amor, que não tem dinheiro pra beber Ó meu parceiro, um pouquinho Ó meu parceiro, um pouquinho Áudio Joga a mão pra cima e vai Pai sincero Sei que fui capaz, fiz até demais Te amei, te mostrei Que o meu amor Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei, me dei a pauta de você Saudade de você Saudade de você Saudade de você De manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê E hoje eu acordei, me dei a pauta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Vocês são os meus bebês Foi bonito, foi Obrigado, meu bebê Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal